Olá, eu sou a Edilce e você está no canal Jardinzinhos e Afins. Alguns vídeos atrás eu mostrei uma casinha que eu fiz com caixinha de papelão e prometi que ia fazer um vídeo mostrando como que eu faço essas casinhas. Daí eu juntei essas caixas, eu dou preferência para essas quadradinhas aqui que fica bem legal a casinha, mas você pode fazer de qualquer caixinha. Aquela que eu mostrei ali, que daqui a pouco eu mostro novamente, eu fiz com caixinha de chá, que ela é super frágil e ela já tem mais de 5 anos aquela casinha. Então ela é realmente bem resistente. Esse tipo de caixa aqui é parecido com caixa de perfume, sabe gente? Ela é muito resistente, ela é dupla, o papelãozinho é duplo, então a gente não precisa fazer nenhum reforço. Para essas aqui que são mais frágeis, eu começo fazendo assim, gente. Eu vou reforçar elas, já mostro para vocês, vou reforçar elas com o próprio material daqui da caixinha, tá? Bora lá? Comecei a preparar as caixinhas, então olha o que que eu fiz. Eu fiz o reforço colando essas abinhas aqui, ó. Colando aqui, ó. Usei cola comum, cola normal, tá? Pode ser cola... Essa cola branca escolar. Eu usei uma cola de silicone que eu tinha aqui, tá? Então eu colo aqui, aqui eu cortei aqui e também fiz o reforço aqui para dentro. E essa, o pedacinho que sobrou, eu fiz o reforço aqui, ó. Olha, ficou bem mais reforçado. Ele já está bem colado, vou tirar aqui, ó. Então ele ficou aqui, ó, bem reforçadinho, uma caixinha bem reforçadinha. Que agora, eu vou fazer aqui os buraquinhos para janelas, nos lugares que eu acho interessante. E o lugar para a porta, eu não vou fazer buraco para não deixar essa estruturazinha mais fraca. Vou fazer uma... Com pedacinho de isopor, ou com madeirinha, né? Palito de sorvete dá para fazer uma portinha, tá bom? Então é isso. E essa outra aqui, como eu falei, ela é bem mais reforçada, bem mais forte. Então, o que que eu fiz? Eu marquei aqui a altura que eu quero da casinha. E aqui eu vou cortar, ó. Vou cortar nas laterais até ali, já mostro para vocês. Daí, aqui na marcação de que começaria o telhado, eu fiz ranhuras para ele poder dobrar com mais facilidade, ó lá, ó. Está tudo dobradinho lá no lugar das ranhuras. Daí, aqui, ó, o telhadinho está formado. Veja, só dá para vislumbrar uma casinha, né? E o que mais eu fiz? Eu marquei aqui para fazer a... Oitão. Então, aqui, ó, eu marquei aqui, ó. Ó, marquei com uma caneta e vou cortar, ó lá. Está marcadinho esse lado e esse aqui, ó. Daí, vou cortar para encaixar aqui, tá? Daí, vou fazer as colagens. Ele já vai começar a aparecer uma casinha. Olha, para explicar aqui o que mais eu fiz aqui na casinha. Então, antes de colar, você precisa fazer as aberturas necessárias, né? Se você quer a janelinha, a porta, como eu falei para vocês, normalmente eu não corto para não enfraquecer a estrutura. Mas essa, eu decidi deixar ela meio aberta. Aquele fundo eu ainda vou tirar, tá, gente? Porque eu não preciso daquele fundo ali. Inclusive, para passar cimento depois, esse fundo prejudica. Mas, olha, eu vou mostrar esse tipo de janelinha que eu pus aqui. Esse tipo de janela, você não precisa fazer isso. Você pode fazer com palito de fósforo. Essas moldurinhas aqui, tem uma loja de artesanato aqui na minha cidade que vende. Inclusive, essas janelinhas, olha, é bem certinho, ó. Bem bonitinho. Olha, mas essa, então, eu recortei no tamanho e encaixei. Vou prender com cola também, para que ele fique bem preso, né? Mas, olha, e a portinha, como eu falei, ó. A portinha, eu fiz, ela vai ficar semi-aberta, ó. Tá certo? Agora, eu vou colar, vou colar essas portinhas, as janelas. O telhado, já vou poder colar. E ele já tá mais do que com a cara de uma casinha, gente. Olha, é bem legal. Já mostro para vocês. E aqui, mostrando como ficou a casinha. Com tudo colado, tá? E, como eu falei, eu tirei essa parte de baixo, porque aqui ela vai me ajudar a fazer ali alguns acabamentos. Eu quero colar aqui uma acetato, alguma coisa para parecer vidro, tá? E aqui também eu vou pôr uma lâmpada dessas de LED aqui, depois que ela estiver pronta. E eu tive uma ideia, gente. Nessa casinha aqui, eu não vou passar no cimento. Para vocês verem como dá para fazer essa casinha, se você não for deixar ela ao ar livre, no sol e na chuva, uma boa pintura e uma invernizada, ela vai durar também muito tempo. Agora, a próxima etapa aqui, que ela tá quase finalizada, né, antes da pintura, é o telhado. E o telhado a gente faz com essa parte do papelão aqui, ó. Todo papelão, ele é composto aqui por três camadas, tá? Uma de um papel, dentro tem esse papel ondulado e mais uma folha de papel. Então, você tira essa parte aqui, né, uma parte do papel. Daí, gente, queria mostrar para vocês que tem uma parte que é mais fácil, tá? Esse aqui, ó, eu tirei por essa parte aqui e ele fica muito resíduo. Se eu tivesse começado por essa parte aqui, ó, ele é mais legal para tirar, tá? Esse aqui tá um pouquinho amassadinho até as dobras. Então, eu vou tirar aqui e já mostro para vocês como é que eu vou fazer ali o telhadinho, tá bom? Então, a primeira parte aqui, ó, é tirar esse papel aqui, né, da parte ondulada, tá bom? Que eu vou usar como telhadinho. Então, a primeira casinha, olha, colei o telhado, medi, né, deixei uma abinha aqui, ó, para ele ficar com essa abinha para fora. Aqui também. Ó, aqui na cumieira fiz uma... É, um pedacinho aqui dessa parte, cortei aqui, né, e ele ficou de cumieira. Ficou bem bonitinha. Então, como eu falei, essa casinha aqui, eu só vou pintar. Depois de pintada, é que eu faço mais alguns detalhes nela. Então, ela tá pronta, gente. Como eu falei, eu vou fazer aquelas duas ali que eu já mostro com cimento e essa só com pintura e verniz, tá? Olha como ela ficou bonitinha, ficou bem graciosa e tá bem forte, tá? Ó, então é isso, gente. Então, essa vai ficar de lado, que daí o próximo passo dela vai ser a pintura. Agora, essas outras duas aqui, ó, essa e essa, ela tá toda em papelão. Fiz as aberturas aqui. Aqui, eu só fiz só para um exemplo onde vai ficar a porta, porque eu não vou cortar para não deixar a estrutura fraca. O telhadinho também fiz aqui, olha, com quatro águas. Vou deixar aqui, ó, já na tela seguinte, vou deixar aqui o esquema de como você faz essas quatro abas, tá? Olha, ficou bem legal. Então, toda ela em papelão. E eu, como eu falei, reforcei aqui as paredinhas, né, do papelão. Essa, fiz bem diferentona, vou fazer aqui tipo uma varanda, vou ver como é que fica ainda, né, na hora da finalização, da montagem. Também, pedaços daquele papelão ondulado. E aqui no acabamento, uma das dobrinhas, né, do papelão, para fazer os acabamentos aqui nas chamadas cunheiras. Aqui também fiz só o desenho da porta, para vocês verem como é que vai ficar, porque depois eu vou fazer aqui o desenho ou um relevo aqui da porta, tá? Agora, o próximo passo é fazer uma massa de cimento e areia, areia bem fininha, para eu dar um banho nessas casinhas, tá? Vou fazer a massa e já volto. Então, para reforçar, a casinha toda feita em papelão, você pode fazer com maior, com uma, grudar outra, outra caixinha aqui, fazer com vários cômodos. Dá para fazer bem grande, é, a mesma técnica serve também para, para casinhas maiores, tá? Então, vamos lá. Agora, eu fiz a massa de cimento e areia fina e eu vou dar um banho nessa casinha aqui, tá? Olha a massa, deixa eu mostrar como é que a massa ficou, olha aqui, fiz a massa bem mole, tá? Eu vou dar um banho e depois, provavelmente, eu passe com o pincel. Primeiro eu vou dar um banho. Então, bora lá. Aqui por dentro, primeiro, ó. Olha, ele pega em tudo aqui. Vamos fazer aqui. Daí aqui, depois, ó. Depois, ó. Lyssa. Agora eu vou deixar ali pra secar, tá? Não mexo muito nela, porque ela amolece um pouquinho, né? Então vai ficar ali, ó. Deixei ali pra secar. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra. E depois eu volto pra segunda de mão, tá bom? Aqui teve uns lugares que não pegou direito, então eu já passo com o pincel aqui, pra ele já ir secando certinho. E como eu falei, amanhã eu vou passar mais uma de mão de cimento. Do mesmo jeito que eu passei essa, duas de mão é o suficiente. Então eu dei uma volta aqui pra ver se tava faltando algum pouco. Em alguns lugarzinhos tá faltando mesmo. E aí passo assim com o pincel, pra que ele fique bem. E não mexo muito, tá gente? Porque quando ele molha assim com cimento, ele vai dar uma umedecida no papelão. Mas assim que secar, ele fica super forte. Fica muito interessante. E daí você pode usar essa casinha aqui no sol, na chuva. E ela fica muito durável, gente. Muito mesmo. Aqui ainda vou cortar um pouquinho. Os acabamentos a gente faz depois que tiver bem sequinho, tá? Então tá. Próximo passo agora, depois de seca, a gente volta a ver como é que elas ficaram. Tá bom? As casinhas ficaram assim, sequinhas. Agora eu vou molhar aqui com o uberizador e vou dar mais um banho. Vou fazer mais, na verdade, com pincel. Que é só pra dar mais um reforço, tá? Mas elas ficaram bem bonitinhas. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha como ficaram bonitinhas as casinhas. Pintei tudo de branco para agora fazer a pintura final. Então, a pintura final é conforme o gosto, né? Pinta da cor que você quer. Os telhadinhos eu vou colocar tons amarronzados. E as casinhas ainda vou ver que cor vou pintar. E daqui a pouco eu trago o resultado final. Olha, as minhas casinhas ficaram prontas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Eu fiz a pintura. Usei tinta PVA mesmo, PVA comum. Daí, apliquei duas demãos de verniz. Eu tinha um verniz spray aqui. Então, eu decidi colocar o verniz spray, tá? Mas pode passar, se você tiver resina, resina à base d'água, resina à base de solvente. Tudo ajuda a impermeabilizar a peça. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para ficar mais clara. Então, essa aqui é a que eu fiz só com a caixinha de papelão. Não passei no cimento. Mas eu fiz todas as etapas. Coloquei na... Fiz a pintura e passei o verniz. Ela eu não vou deixar no sol e na chuva. Mas, mesmo assim, ela vai durar muito. Alguns detalhezinhos aqui eu fiz com um palito de picolé. Essas janelas eu compro, ela é de resina. Ela é bem baratinha aqui numa loja de artesanato aqui na minha cidade. E eu fiz a porta meio aberta. Depois, eu vou colocar uma lampadazinha aqui de LED, a pilha, para vocês verem como ela fica bem bonitinha. Olha. Então, ficou bem legal. Aqui eu fiz com um mochizinho com palito de fósforo, tá? A esquadria, né? Da janela. Achei que ela ficou bem bonitinha, gente. Bem legal. Tá? Então, essa é a só... É feita de papelão e pintada. Agora, essas aqui, essas duas... Eu fiz do mesmo jeito lá, né? Fiz com a caixinha de papelão. Mas, eu dei um banho de cimento nelas. Cimento e areia bem fininha. Ela fica, ó... Ela dá até... Olha o barulho. Escutem o barulho. Daí, os detalhes nela aqui, ó. Fiz com... Esse aqui é um galinho de árvore que eu achei aí. E aqui, ó... Para fazer esse... Tipo, uma graminha. Esse aqui é musgo... Musgo triturado. Musgo cortadinho com tesoura mesmo. Não fiz os detalhes da janela. Só deixei ela assim para... Para ficar as aberturinhas. Essa aqui eu vou poder deixar no sol e na chuva. Que ela não vai estragar. Olha aqui. Fiz tipo uma varanda. Achei que ficou bem legalzinha, gente. Aguardem os próximos vídeos. Que elas vão estar nos meus mini jardins. Vou montar mini jardins especiais para elas. Essa aqui também, da mesma forma. Olha, fiz as aberturinhas. Não fiz nenhum acabamento nela. Mas poderia ter feito o acabamento, inclusive, antes de passar o... De passar o cimento, né? Antes de dar o banho de cimento. Daí, ela já ficava toda com o acabamento. Fiz a pintura da portinha aqui. E aqui eu fiz uma espécie de uma vegetaçãozinha ali. Se você tiver habilidade com pintura, que não é o meu caso, você pode deixá-la toda inteiriça e fazer as janelas, as portas, tudo na pintura. Que fica uma graça também. Porque quem tem habilidade para pintar, né? Faz, assim, umas coisas maravilhosas. Mas eu achei que ficou bem bonitinha. Então, se você gostou aí, não esquece do meu joinha. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida sobre a confecção dessas casinhas, pergunte que eu terei o maior prazer em responder. Então, é isso aí, gente. Minhas casinhas ficaram prontas. Eu amei. Olha, eu tenho essa lampadazinha de LED, a pilha. Ela é uma que fica parecendo uma lâmpada, fica tremulando. Mas, então, olha. Daí, é só a gente fazer isso aqui, gente, ó. Colocar a casinha aqui. E, olha, ela parece iluminada. Pra fazer uma graça aí no mini jardim. Fica muito legal. Ó, com a portinha entreaberta, ficou bacana. Olha, isso aí. E essa outra aqui também, dá pra fazer a mesma coisa. Porque essa eu deixei também ela com a... Assim, com a abertura. Olha, fica legal. Uma graça, né? Olha, parece que tem uma lareira acesa. Essa aqui não dá, porque eu fiz um pizinho pra ela, um piso, né? Então, essa aqui já não dá pra colocar a iluminação ali dentro. Mas, é isso aí, gente. Então, não esquece aí do meu joinha. E, se tiver qualquer dúvida, me pergunte. Um beijo e até o próximo vídeo. E, se tiver qualquer dúvida, me perguntei um pouquinho mais 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 um